Gente, hoje é o desafio da varredura. Quando vocês eram crianças, tinham que ficar ajoelhados no milho? Não. Só eu fazia isso. Infância triste, né? Olá! Oi, pessoal! Eu sou o Neto e o Menino para mais um vídeo do Irmãos Neto. Aqui, ó... Eu já estou um pouco com medo disso aqui. Por quê? Não sei, parece que é um exercício que vai ter que passar pisando em cima. Ui! Ui! Doi! Não é isso, não. Não é isso, não. Gente, hoje é o desafio da varredura. Quando vocês eram crianças, tinham que ficar ajoelhados no milho? Não. Só eu fazia isso. Infância triste, né? O negócio é o seguinte. Temos aqui duas mil tampinhas. Não tem, não? Tem. Duvido que tem. Conta aí. Eu contei, gente, antes. Tem dois mil. Um, dois, três, quatro... Tá, amor! Vídeo mais longo do canal. Contando tampinhas de garrafa. Tem duas mil tampinhas aqui e o objetivo é simples. Conseguir varrer tudo pra dentro da cisterna. Tá. A dupla que conseguir fazer em menos tempo é sagrada vencedora. Mas não faz sentido. Como que vai varrer? Usando essa pazinha. Tá, mas varrer pra cima... E essa vassourinha. Pera aí. Bota na pá. Na pá e joga ali. Mas a gente é obrigado a usar essa pá e essa vassoura? Lógico. Não pode sair metendo mãozão? Não! A graça é essa. Um segura a pá, o outro segura a vassoura. Vem aqui. Ah, gente, mas isso aqui então é de paciência, né? Que eu não tô tendo porque eu tô de TPM, né? 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 Tu tá de TPM, amor? Como que me dão? Um jogo de vassourinha na TPM! TPM! Olha o pé do Bruno. Como é que chama? Mostra ali, Bruno. Eu já passei um contorno pra ele. Gente, olha isso. Contorno dá um jeito de gesso. Bom, quem fizer em menos tempo vai ser o vencedor. E a dupla perdedora, como vocês já sabem, vai ter que passar vergonha no Instagram do Irmãos Neto, tá? Segue a gente lá no Instagram, arroba Irmãos Neto. É só seguir lá no Insta. Vamos começar. Quem vai começar é Bruno e Matheus. Por quê? Eles são malandros porque ele olha as nossas estratégias e depois copia. Eu tenho que falar em estratégias e tenho uma pergunta. Caso uma tampinha saia do chiqueirinho, ela ainda tá valendo? Ela pode botar ela de volta aqui? Tem que botar de volta, porque tem que colocar todas as tampinhas lá, ok? Quem vai ser a pá e quem vai ser a vassoura? Deixa eu ficar com a pá porque eu tenho uma estratégia. Tá bom. Sou muito rápido. E até o sapato, cuidado comigo. Vou te falar. Tá, tá, tá. Convenção. O tio... Oh, meu Deus. É o Zagallo ele. Olha, vai Tele Santana aí. Isso. Tá, tá. Entendeu? Tá. Fechou. Tá bom. Pode valer? Pode começar? Nossa, eu tô com chulé absurdo. 3, 2, 1, valendo! Já começou. Ih, meu Deus. Ih, ó. Parabéns, Bruno. Vai. Fez uma estratégia gigante e jogou assim. Você se acompanhou assim. Ih, a minha coisinha aqui, ó. Parabéns, Bruno! Isso que é estrategona, hein? Caraca. Bruno... Vai. Quebrou a vassoura, gente! Sem problema. Faz parte. Caraca, o Bruno desenvolveu uma técnica pra você capturar sozinho, ó lá. É assim, né? Então eu fico só aqui agora, assim, né? Vai juntando. Vamos voltar aí a tampinha. Vai juntando, Matheus. Caraca. Meu Deus. Vamos. Como é que a gente vai fazer isso, amor? Eu já sei como a gente vai fazer isso. Já sabe? Tu tem uma técnica já? Tá indo. Tá. Tu vai querer ser a pá ou a pessoa? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tu quer ser a pá? Quero. Tu vai conseguir ser mais rápida que o Bruno, amor? Amor, olha essa bunda do Bruno amostra, amor. Vamos botar um dinheirinho. Porque é bonita pra se mostrar. Caraca. Obrigado. Pelo menos agora eu uso cueco. Podia ser pior. Você não botou tampinha aí dentro, não. Felipe. Ai, que nojo! Eu vou guardar essas pra você. Que nojo! Que nada a ver, olha só. Vai juntando aí, Matheus. Barrendo. Barrendo estamos. Não fica atrás da bunda dele. Meu Deus. Meu Deus. Papel. Vai, vai, vai. Amor, ele tá mordendo o microfone. Caraca. Misericórdia. Vite Maria. Tem mais uma tampinha lá fora, hein, Matheus. Vai, Bruno! Boa, Bruno! Tá de parabéns! Tô cansado. Vamos, Bruno! Bora, Bruno. Upper body. Upper body. Vai, 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 vai. Vem, vai. Vem, vai, vem. Vai, vem, foi. Bora, foco. Vamos. Devolve! 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 Olha o malandro. Ele derrubou uma tampinha. Eu vi. Ai, vai. Tá acabando. Tá acabando. É a reta final. A reta final. Quer trocar? Não, chega pra cá. Vamos, vamos. Foco, foco, foco. Foco, foco, foco. Vem. Meu Deus, olha as costas do Bruno. Eu vou virar uma papa de suor. Parece crossfit. Jesus Cristo. Vai, 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 vai. Foco, foco aqui, foco aqui, foco aqui. Quase. Tem duas aqui atrás. Ai, caraca. Eu pego, eu pego. Isso, moleque. Já deu três horas de vídeo. Fala aí. We never give up. We never surrender. Boa, Matheus. Ok, vai. Mais duas vezes. Aqui, de uma vez, de uma vez, de uma vez. Misericórdia, não vai dar. Bota ali de uma vez. Meu Deus, é muito burro. Vem, 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 vem. Ai, que nojo. Vai deixar agora o Bruno. Vai deixar tudo molhado, Bruno. Eu tô com a cola doendo. Mas agora vai ficar tudo molhado aí. As peças vão grudar. Tempo, tempo, tempo. 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 Oi? Sete minutos. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Agora alguma dessas tava na bunda do Bruno. É. É verdade. Duas. Caraca. Podia ser pior. Agora é a hora da dupla mais charmosa do canal. Três. Dois. Dois. Eu vou te dar que saque que eu não vou falar aonde. Um já. Vamos lá, hein. Quero ver, hein. Eu vou ficar bem relaxado. Tô tranquilo aqui. Eu tô pisando nesses troços. Tá doendo. Ai, que dramático. Boa, amor. Tá mudando bem, amor. Força. Começa fácil, cara. Vê daqui a pouco quando a Lordosa atacar. Quando o ácido lático começa a vir. É. Eu tô velho, gente. Minhas costas já estão moendo. Só uma leve observação. Eu não vi uma pontinha cair fora do chiqueirinho dele. Pois é, porque aqui é talento, amigo. Aqui é talento. Isso aqui é Bruna Gomes. É, é. Mas atrás tem sete. Atrás aonde? Ali. Cala a boca. Tem nada. Caraca, amor. Tu é, tipo, muito profissional. Eu tô... Sério. Eu tô encantado. Eu tô acreditando que eu já não vou ganhar. Eu tô um pouco triste. Boa, amor. Tá. Caraca, primeiras palavras que a Bruna falou. Qual que ela falou? Caiu fora. Vamos ganhar fogo. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Vamos ganhar fogo. Você nem tem bate-pala no seu... Tá começando a ficar mais difícil agora. Tô tenso. Vem aqui, ó. O Felipe não fez nada. O vídeo inteiro. Ele trouxe isso também. É. É. Mas a gente ia revezar. Só que a mulher não parou. Ligou o turbo. Vai! Vem cá. Ai, ai. Cansou? Até que enfim. Tem uma ali fora ainda. Não, amor. Só duas, amor. Eu vou te falar que não adianta mais escorrer não, tá? Vem. Vai, vai, vai. Não adianta mais eles escorrem não. Mas eu quero ganhar. Vai! Não, não, mas... Não vai fazer diferença. E a gente já perdeu? A gente já ganhou. Será? Já ganhou o inferno, Bruno. Você já ganhou? Claro que já, cara. Boa. Amor! Desalugou tudo lá de fora. Chegando no final, tá tão perto, mas tão longe. Vai, vai. Dá um desespero. Vai, amor. Vai, vai aqui, ó. Tua paciência. Vai aqui. Acabou! Pera aí. Fala a verdade, rapaz. 10 minutos. Fala a verdade. Olha... Ai, meu coração tá... Eu quero... Eu já sei que a gente ganhou. Porque não é possível. Fala a verdade. Uma salva de palmas pra essa mulher aqui. Não. Eu vou aplaudir. Mas em relação a ganhar... Qual foi o tempo? Mentira! Peraço. Mentiroso. 4,57? 4,57? Amor... Eu só entrei pra ganhar assim. Amor, você ganhou praticamente sozinha. A gente ia revezar, só que a mulher não parou. Ligou. Ligou o turbo. Vai! Ei, caraca. Arrasou. Deu uma surra no Bruno. Que faz crossfit. Todos os homens! Faz crossfit. É todo gigante, forte. E você humilhou ele, amor. Para, Bruno. Eu queria ver até onde eu ia. Meu Deus. Já deu? Já deu? Então, corre agora no Instagram, irmãos Neto. Porque Bruno e Matheus vão ter que pagar a vergonha deles pela derrota. E... Sério. Vitória de Bruna Gomes. Ei, que valeu! Que valeu! Valeu, galera! Se inscreve no canal, deixa o like, beijo! Tchau! Beijão, tchau! Pô, ele ficou me olhando de um jeito meio peripéstico. Eu acho que ele fez merda. Eu acho que ele fez alguma coisa errada. Matheus. Oi? Você acha que eu já não senti? Ah, tá. Ah, ele soltou fundo. Mas eu fiz o costume aqui, né? Caraca, o Matheus ficou quietinho, cara. Falou, pô, vai que eu vou constrangir ele. O Bruno soltou fundo, amor, ele fez muito exercício. E tadinho do Matheus. Pois é. O Matheus sofreu calado.